Você acha que o marketing agressivo hoje, ele acaba sendo benéfico ou não para a gente que faz um trabalho sério no mercado? Eu acredito, Edivan, que tem os dois pontos, os dois lados. Tem o lado benéfico e tem o lado que faz mal. Qual seria o lado benéfico? Faz com que o nosso mercado seja cada vez mais conhecido, porém não conhecido da forma que deveria ser. Em relação ao marketing agressivo, às vezes você até quis perguntar, mas Pedro, você se acha marqueteiro? Eu acho que todos nós somos. Se você empreende, você tem que ser bom de marketing. Você precisa do marketing. Você precisa do marketing. A Coca-Cola, estou cansado de falar isso, mas a Coca-Cola, uma das maiores empresas do mundo, a Coca-Cola às vezes é mais conhecida do que religiões em determinados lugares do mundo. E continua fazendo massivamente marketing. Por quê? Porque você precisa ser lembrado, você precisa ser apresentado, você precisa ser mostrado. Então, isso é marketing. O que você não pode fazer é marketing utilizando... Inverdades. De inverdades, de mentiras. O que não dá é para você chegar, fazer um anúncio num carro importado de um milhão de reais e dizer, Ah, quer ter um carro desse? Quer ter uma casa dessa? Clique aqui no meu link que você vai aprender a fazer isso. Não é assim. Tipo assim, pô, quer ter uma renda extra? Quer aprender a trabalhar num mercado que mais cresce no mundo hoje? Quer trabalhar com futebol? Quer ter entendimento de como é que você analisa uma partida de futebol? Beleza, eu tenho um produto para você. Beleza, eu tenho um produto para você. Beleza, eu tenho um produto para você. Beleza.